O vereador Guilherme Berriel usou a tribuna durante pronunciamento no rol de oradores na sessão ordinária dessa semana aqui na Câmara de Bauru para apontar como urgente a descentralização das equipes de engenharia da Prefeitura, gerando maior autonomia principalmente para o Departamento de Água e Esgoto e as Secretarias de Educação e de Saúde. Como isso poderia ser feito? Haveria necessidade de alterações na legislação e de que forma os processos poderiam ser mais céleres dessa forma? Olha, eu acho que primeiro é preciso ter uma boa vontade do próprio Poder Executivo para que isso aconteça, né? Porque os próprios servidores de outras secretarias andam reclamando que a Secretaria de Obras só faz, só está, assim, está sobrecarregado com os projetos da educação, sendo que a educação tem 25% do orçamento da cidade, sabe? Tem condições de ter uma equipe própria. Por exemplo, hoje a Secretaria de Obras toma conta de construção de escola. Quem tem que tomar conta de construção de escola é a Secretaria da Educação, não a Secretaria de Obras. Toda obra que tem na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Obras que tem que ficar em cima. A Estação de Tratamento de Esgoto do DAE é a obra que tem que ficar em cima. Se é um tratamento de esgoto, é assunto do DAE, não é assunto da obra. As infraestruturas da saúde é assunto da Secretaria da Saúde e tem dinheiro para isso. Quer dizer, fica sobrecarregado a Secretaria de Obras, não consegue se concentrar realmente em assuntos estruturais da cidade, como drenagem, a rede de esgoto, está sobrecarregado. Então, projeto de drenagem que a cidade está precisando, eu não tenho. A Secretaria de Obras poderia estar pensando no processo de drenagem, que hoje não tem como se ocupar, porque está sobrecarregado com assuntos de outras secretarias. Outra coisa também que afeta é o salário pago. Está perdendo o profissional, a prefeitura, engenheiros. Quando atrai no concurso, é muito abaixo do piso que a prefeitura paga. Então, o profissional entra na prefeitura, mas com a cabeça já é no próximo emprego, já querendo sair. Quer dizer, ele não quer fazer carreira na prefeitura, ele não quer trabalhar 20 anos, se aposentar na prefeitura. Muitas vezes ele está desempregado, entra na prefeitura, só que o salário é 60% do piso, ele vai, já está procurando outro emprego. Então, hoje a prefeitura não atrai quem está na iniciativa privada, por causa dos salários baixos. Então, é o problema do salário, o problema de não conseguir reter os profissionais, não consegue reter. Quando a pessoa ficar boa naquilo, ela já vai embora. Então, é tudo isso. Então, a Secretaria da Educação tem condições? Tem uma equipe própria de engenharia, vai tomar conta das obras. Por exemplo, a escola da Apesato, lá na Bernardino de Campos. Dois anos para construir. A vistoria da construção é dois por hora a construção. A Secretaria de Obras não tem pernas para dar, não consegue abraçar a Bauru inteira. Então, tem que estar descentralizado, tanto a equipe de manutenção, como a equipe de engenharia. Vereador, qual seria o primeiro passo da prefeitura, então? Publicação de um edital, com abertura de concurso público, contratando novos profissionais dessa área e já os alocando nessas secretarias? Olha, eu não sei se precisa mudar o organograma em si da prefeitura, porque tem que ser, dentro da Secretaria de Educação, tem que ser criado um departamento de engenharia e manutenção. Departamento de engenharia e manutenção. Não sei se isso tem que passar pela Câmara para ser criado, fazer essa mudança no organograma das secretarias, mas é urgente a necessidade. E pagar um salário decente, porque senão não consegue reter. decente, assim, o piso, a luta, olha que humilhação para o profissional, a luta é pelo piso. Quer dizer, não tem condições, né? Por isso que vai embora os profissionais. Obrigada, vereador Guilherme Berriel, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru. Obrigada, vereador Guilherme Berriel, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.